Caralho, barulho de jato, mano. Caralho, vai pra lá. Que pariu, mano. O que esse maluco tá fazendo aqui? Deve ter vindo atrás de mim por causa da grana. Puta que pariu. Fala, galera. Bem-vindos novamente. Mais um episódio de Arma 3. Bom, eu tô indo fazer essa missão aqui, que é a missão do Medium Money. Ela dá uma graninha maneira nesse servidor. E ela é uma das mais disputadas. A merda toda aqui vai ser a seguinte. Eu não tenho lança-mísseis pra fazer essa missão. O que é um problema. Basicamente, ele é necessário pra fazer essa missão. Então, eu vou esperar que alguém... E vou torcer pra que alguém venha fazer essa missão. E aí eu mato o cara... Os caras que estiverem fazendo a missão. E aí eu roubo a grana deles. Essa é a ideia de vir fazer essa missão sem os equipamentos necessários. Opa! É só falar, mano. Essa missão é muito disputada. Sempre tem muita gente. Já tem um carro ali. Já tô vendo que tem um carro ali atrás. É só um cara só? Acho que é só um... Ele tá com dois carros? É um carro guinchando o outro. Dois carros com metralhadora. Só tô vendo um cara, mano. Apesar de ele tá com dois carros ali puxando. Só tô vendo um cara. Bom, essa missão, se eu não me engano, são três tanques. Então, você derrubar o tanque, você precisa de um lança-mísseis. E eu não tenho. Eu tava próximo. Decidi vir aqui e ver o que tava rolando, né? Vai que dá uma sorte, né? Pega uma graninha e tal. Mata uns trouxas. Vamos ver. O que que esse cara tá fazendo? Parou ali. A missão tá... Eu vou marcar. Tá 500 metros de missão. Pra eu saber a distância. Pra eu saber mais ou menos ali o zero. O zeroing. Pra poder atirar nele se for preciso. Mas ele tem o lança-míssel. Então, vou fazer o quê? Vou nem atirar. Vou nem gastar meu tempo atirando nele. Vou deixar ele fazer a missão. E quando ele for correr pra pegar a grana. Eu mato ele e pego a grana. Ele tá sozinho, pelo visto. Vamos ver se vai funcionar. A missão tá chegando. Ele tá... Ó. Lançou o primeiro míssel. Um. Explodiu. O foda é que ele atirou. Ele vai ficar ali. Ó. A missão atirando de volta. Ele vai ficar perto do carro. Alguém tomou um injuro dele. Tá vendo ali embaixo ali, ó. Alguém foi machucado. Não sei se foi ele. Porque eu não sei o nome dele. Kevin. Deve ter sido ele mesmo, cara. Ele foi muito trouxa. Porque ele ficou ali abertão ali, ó. No campo aberto. A missão atirou nele. E o foda é que ele ficou atrás do carro. Ué. Tá atirando. Acho que ele não morreu ainda não. Pelo menos não era ele. Essa missão é foda, cara. Tu dá um tiro, eles... Miram tudo com tudo, ó. Um tanque da missão passou direto. O que é um problema. Eu vou ter que ir atrás dele se eu quiser pegar a missão. Apesar... Pera aí. Deixa eu ver o que esse cara tem. Pegar o lança-míssel dele. Tinha uma graninha aqui. Ó. 3K. Pegar a munição dele. Do lança-míssel. Opa, lá. Show. 3. Agora eu consigo fazer a missão. Porra, 20 minutos pra iniciar o serve. O foda é que a missão foi pra muito longe, cara. Tá lá embaixo. Só que tem uma ali em cima ainda. Como é que funciona? Como é que funciona? O último da missão a morrer é o cara que tá com a grana. Tem um tanque lá na frente que passou atirando no cara, né? Que desceu. E tem aquele ali. Eu vou esperar... Vamos ver se alguém... Vamos ver se eu boto ele pra fugir, cara. Vou dar um tiro pra ver se aquele cara sai do carro. Porque se eu tirar perto, ele vai atirar em mim. Não vai sair. Ih, não vai. Tá pegando nele, mas... Ele não vai sair. Bom. Alguém matou... Ih! Alguém explodiu o tanque lá embaixo. Só sobrou aquele ali. Vai ser agora mesmo. O último a morrer da missão... O último NPC da missão a morrer... Ih, ainda tem mais um. Vou ter que ir lá. O último NPC da missão a morrer é o cara que dropa o dinheiro. Então... O tanque passou direto e alguém foi e matou ele lá embaixo. Ficou aquele ali. Eu matei ele. Só que ainda falta algum outro carro lá atrás. Apesar que não. Já foram três carros. Deve estar faltando só um cara. Deve ter saído do carro, alguma coisa, e ficou preso na missão. Eu vou lá atrás dele. Deixa eu ver aqui... Tá por aqui, mano. Vou tentar fazer essa porra logo, porque... Os caras que destruíram o tanque lá atrás vão estar vindo aqui pra pegar essa grana. E se duvidar, o cara que eu matei... O cara que morreu por NPC ali antes... Vai também vir pra pegar as paradas dele e ir pra pegar a grana. Então... Melhor ir rápido aqui. É, só um carinha, viu? Vou só atropelar ele. Eita caralho! Pronto. Atropelar ele. Ó, a grana dropou. Tá vendo? Corre pra pegar o dinheiro. Antes que apareça alguém. Vários malotes aqui, como? Bom. Acho que foi tudo lá. Cinquenta e três mil. Show! Dá pra fazer uma brincadeira no server. Agora, mete o pé. Porque o server vai reiniciar e tem nego vindo aqui, provavelmente, cara. Eu vou pegar um lugar seguro aqui. Eita! O carro tá doido. Vou pegar um lugar seguro aqui e vou... Me preparar pra deslogar, porque... Esse nego vai vindo... Eu vou lá naquela montanha, ó. Naquela escada. Decidi... Decidi fazer diferente. O server tá pra reiniciar. Decidi dar uma atrolada nos malucos. Vou parar aqui... E vou ficar de olho na missão. Vamos ver se alguém vai aparecer. Se alguém aparecer, eu tenho um lança-missil aqui mesmo? Que se foda. Eu também tô de sniper. Só falar, mano. O carro lá em cima da montanha. Tá aqui? Eu já vi. Deixa eu apoiar aqui. Ó, ó lá. Ih! Deve ser o mesmo cara. Que ele voltou com os dois carros. Tá com os dois carros junto ali. Deve ser aquele cara que morreu pra missão. Vai tomar um xablau. Ó. Ó o xablau pra tu, filhote. Lol! Matei dois. Voltou com a amiguinha. Então ele não tava sozinho, ó. Voltou com alguém. Mano, falta muito pouco pra server reiniciar. Meteu o pé daqui. Deixei esses caras mortos ali. Meteu o pé. Guardar essa grana no... No banco. Foda-se. Caralho, barulho de jato. Caralho! Pode falar. Que pariu, mano. O que esse maluco tá fazendo aqui? Deve ter vindo atrás de mim por causa da grana. Puta que pariu. Ó, tá voltando. Caralho, já até guardei o dinheiro. Já até botei o dinheiro no banco e o cara tá... Não sei se ele tava com aqueles caras, mas porra... Olha aí. Foda que daqui dessa distância eu não vou conseguir acertar muita coisa. Penseu muito. Sentiu no popô ali, ó. Deu uma viradinha. Como? Caralho, filho da puta. Dançou uma bomba, velho. Vai voltar. Vou tentar pegar ele agora de novo. Vem, filho da puta. Vem, filho da puta. Caralho, fiado de merda. Lançou outra, mano. Caralho, pegou meu carro. Destruiu meu carro. Filho da puta, cara. Filho da puta. Bom, tenho que fazer o resto do caminho a pé. Já até guardei o dinheiro no banco, cara. Retardado. O bom que ele só tem só duas bombas, então ele não vai voltar. Ele desistiu de me tentar me atirar. Bom, galera, espero que tenham curtido esse episódio aí. Se curtiram, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like aí. E até o próximo. Valeu. Mais uma ali, ó. Agora meia.